Eu vou baixar aqui pra vocês verem, olha o quanto eu tenho no banco, mano Cara, por favor, alguém clipe, de coração, alguém clipe isso aqui e manda pro tonel, por favor De verdade, velho, não dá mais, mano, não dá mais, por favor, alguém clipe isso aqui, velho, manda pro tonel hoje Tô pedindo de coração, viado Olha isso aqui, velho, não dá mais, viado, não dá mais, viado Essa polícia aqui não dá mais, viado Que porra é essa, viado, zero dinheiro, não tem dinheiro pra porra nenhuma, viado Passando fome, moleque Passando fome